Essa será de lascar Como o bombe do grope em três portais de aço eu tô vendo Vou riscar o topo do prédio com os bichos novo no centro Agência, avenidas, pontes e transversais Sobreviver mais de uma década com os bichos normais Eu fico simplesmente doce e o cien Se eu contar quanto grande havia posto são mais de cem O trem amanhece, foi pintado o varro principal O ataque é tão normal quanto o correr do municipal Tenho segurança, aguento a dança dos sprays Essa eu fiz pros camaradas que são fora da lei Eles são os madrões, até os caretam, tag se repete Gringos impressionam e pedem as fotos na internet Muito pouca gente se interessou São eles justamente os garotos capazes de uma parçanha dessas Existe sim Puxa, mas que solte Vai ter que voltar pro doce, hein? Qual é a doce?